Bom, deixa eu completar então a exposição, agora precisamos obter a posição como função do tempo, deixa eu só escrever o que nós já obtivemos, eu vou escrever direto dy dt, que é a velocidade, isso aqui é a velocidade terminal multiplicado pela tangente hiperbólica de t sobre tal, não é isso? Veja como ficou bonitinha a expressão final, sintética, claro que tem uma opção de coisas escondidas, digamos, dentro do v terminal e dentro do tal, mas são características e essas duas quantidades estão relacionadas, porque v terminal é g vezes tal, então a solução final desse problema resultou muito elegante e agora eu quero obter y como função de t, como é que eu faço mesmo, Bianca? Qual é o método que eu vou usar? A separação de variáveis, então eu vou ter, eu vou integrar desde o instante inicial até o instante final, então eu quero que o instante final seja t, portanto eu troco t por t linha aqui dentro, eu quero que a posição final, lembre que nós orientamos, já nos denunciaram sobre isso, né? orientamos o eixo y para baixo, legal? Então eu vou começar isso aqui num certo valor y0, isso vai até y, isso aqui na verdade é a altura inicial, né? Pronto, aqui desse lado a integral é trivial da y menos y0 e do lado direito nós temos outra integral que é a integral da tangente hiperbólica. Bom, essa eu não vou brincar de fazer matemática com você, eu vou só dizer o resultado, tá? Aqui está o resultado final, o cosseno hiperbólico, a gente já sabe desde o Mateus que parece com o cosseno e então tem potências pares, então tem um t quadrado que vai surgir ali. De qualquer maneira é realmente bastante não transparente essa expressão final.